Música Olá meus queridos, hoje é dia 22 de dezembro e que alegria estar aqui com você no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro Imitação de Cristo. São tantos bons conselhos neste livro que a gente, cada vez que lê, percebe o quanto precisamos melhorar. Hoje nós vamos ler o capítulo 22, o parágrafo 7. E eu já te peço o seu like para ajudar esse vídeo e a sua inscrição aqui no nosso canal, para ajudar o canal a continuar crescendo e evangelizando no Youtube. Iniciemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que será de nós no fim, se já tão cedo somos tíbeos? Ai de nós, se assim procuramos repouso, como se já estivéssemos em paz e segurança, quando nem sinal aparece em nossa vida de verdadeira santidade. Bem necessário nos fora que nos instruíssemos de novo, como bons noviços, nos bons costumes. Talvez que assim houvesse esperança de alguma emenda futura e maior progresso espiritual. Então a gente acha que já tá tudo ganho, que o jogo já tá ganho, que a gente já tá no céu. Só porque a gente vai na missa e paga o dízimo e aí fala como o fariseu, né? Eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não tô fazendo nada de errado. Ah, já sou uma santa, já tô garantida no céu. Ah, Jesus já morreu por mim na cruz, então agora é só esperar. Ah, Deus vim me buscar pra me levar pro paraíso. E acha que a vida eterna já está ganho. Quantas pessoas pensam assim? E aí vivem como se a vida eterna já fosse garantida, né? Como se já fosse santo. E se esquecem de que todos os dias nós caímos, nós pecamos, nós erramos, nós nos afastamos de Deus. E o próprio pensamento como esse de pensar que já é uma pessoa tão pura, tão santa, já é um pensamento pecaminoso, de soberba, de se achar, né? Melhor do que as outras pessoas e talvez até nem precise mais da graça de Deus na vida porque já é uma pessoa tão boa, tão santa, né? Que nós nunca caiamos neste erro de pensar que já está tudo ganho. Mas pelo contrário, Jesus morreu por nós na cruz. Mas é preciso que eu também me esforce, que eu trabalhe e que eu possa também colaborar com a graça de Deus na minha vida. É necessário um esforço de mim, da minha parte. Eu não posso achar que tudo está ganho e me esquecer que é necessário todos os dias trabalhar para a minha conversão sincera e buscar com muita, mas muita humildade a graça de Deus. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.